oi 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 pessoal hoje eu estou aqui para fazer para vocês um jogo The Series Flampey então eu já carreguei né e agora vai entrar no jogo eu vou download de dados então vamos lá iniciar o novo jogo não foi para o jogo The Series Flampey The Series Flampey Jogue Gratis não para o barulho tá gente bem-vindo ao The Series Flampey Jogue Gratis prepare-se para criar e encontrar uma cidade cheia de Sims agora ela pode aparecer tranquila mas você vai ver este lugar florescer comece fazendo o seu primeiro sim mudar para cá a gente vai se mudar para cá não ligue para o barulho já vai ser mulher vou começar com mulher vou fazer eu vou fazer assim vou fazer vou mais ou menos assim ou assim vou fazer assim vou fazer assim não, não, não não, não 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 o papel deixa eu tirar esse papel deixa eu tirar calma tem algum cabelo bonitinho não limpar o barulho então esse aqui tá não é bonitinho nenhum deixa eu ver se eu faço esse aqui ah é bonitinho tem que ser todo peixe um branco nossa eu vou colocar de loiro mesmo que o meu cabelo seja loiro eu vou colocar um cabeça essa ah não essa é aquela que eu vi maquiagem ó essa daqui será que não 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 essa vai ter mesmo olha esse vai essa daqui vamos lá olha 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 deixa eu ver olha 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 acho que não gosto de comprida mesmo olha ela gosta de comprida branca mesmo sapato não até que eu estou começando a gostar desses olha esse aqui também é bonitinho olha ai peraí não hum hum sapatilhazinha aqui bota não essa sapatilhazinha aqui e branca branca roxa amarela não é branca mesmo branca acessórios não e só a mala começa a jogar deixa eu ver quantos minutos ta ouvido 6 minutos eu vou parar em tá movimenta a camera e e e tá contra o vaso sanitário eu vou colocar para um vaso sanitário banheiro e e e eu vou colocar aqui aqui usar o vaso sanitário e 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